Neste ano de 2021, o Centro Universitário Facens comemora 45 anos. Por isso, no Top Facens de hoje, decidimos trazer algumas curiosidades sobre o nosso Centro Universitário. Eu sou o JP e esse é o Top Facens. A nossa história começou lá em 1976, mais precisamente no dia 30 de setembro, quando a criação da Facens foi aprovada. Até então, Sorocaba não possuía nenhuma faculdade voltada ao ensino da engenharia. E esse era um desejo do empresário do setor de telecomunicações, o Sr. Alexandre Bel de Neto. Mas você sabia que ela não começou como um centro universitário e sim como um colégio técnico? É, o terreno atual também só foi conquistado dois anos depois. Inicialmente, as aulas eram ministradas à noite. No prédio do Colégio Santa Escolástica. Pois é, desde então, muita coisa mudou. Em 2014, a Facens inovou mais uma vez, criando e patenteando o conceito de Smart Campus, que se tornou utilizado e replicado em universidades nacionais e também internacionais. O Smart Campus Facens foi criado para ser um verdadeiro laboratório vivo, onde soluções para cidades inteligentes podem ser criadas e colocadas em prática. Além disso, todos os projetos criados dentro e fora do campus são alinhados com os 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. Outro ponto de destaque da Facens são os Centros de Inovação. Dentre eles estão o FabLab, que é um laboratório de fabricação digital criado pela MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Sim, essa palavra é meio difícil, né? O LIS, o nosso Laboratório de Inovação Social, que tem a missão de despertar o potencial humano e cidadão dos nossos alunos, professores e colaboradores. O FACE, Facens Centro de Empreendedorismo, que tem o propósito de despertar o interesse pelo empreendedorismo como uma forma de pensar e também de agir. O Laboratório de Manufatura Avançada 4.0, que oferece aprendizado, pesquisa e soluções técnicas das diversas áreas relacionadas à indústria 4.0. O Liga, o nosso Laboratório de Inovação de Games e Aplicativos, que realiza projetos de games, aplicativos, realidade aumentada e realidade virtual. Além de muitos outros que promovem inovação, trazendo aprendizado, evolução e que beneficiam a sociedade inteira. Inauguração do Campo 5G. Em 2021, a Facens inovou mais uma vez e, novamente, saiu na frente. Em parceria com a Claro e com a Ericsson, anunciou a implantação do maior campus conectado com a tecnologia 5G do estado de São Paulo. A iniciativa vai possibilitar que empresas de diversos segmentos, startups e também os próprios alunos, professores e colaboradores possam conhecer e utilizar a rede de 5G dedicada para testar, prototipar e escalar produtos e serviços. Pilares. Agora vamos falar sobre os pilares da Facens? É nele que todas as nossas ações, ideias e projetos estão pautados. E são eles. A inovação, que está presente no dia a dia, nas aulas, dentro e fora do campus e dos laboratórios. O empreendedorismo, que sempre é incentivado no dia a dia e também por meio de ações e projetos. A internacionalização, promovida graças a parcerias incríveis com instituições de ensino e empresas ao redor do mundo todo. E claro, a sustentabilidade. Por isso, temos como base os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ufa! É tanta coisa! E olha que essas foram apenas algumas das curiosidades que mostram na prática a nossa principal missão. Inspirar inovação. 45 anos não é pra qualquer um, hein? Parabéns, Facens! E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like legal, também se inscrever no nosso canal e já aproveita pra ativar o sininho de notificações, porque você não vai querer perder os próximos, né? Te vejo na próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho